Queridas amigas e queridos amigos, bem-vindos e bem-vindas a esta prática. Uma prática para flexibilidade yoga em casa. E a gente vai trabalhar bastante a região dos quadris, soltando essa musculatura que é tão enrijecida. E quando eu penso em flexibilidade, eu penso principalmente nessa região dos quadris e também nos nossos isquios tibiais, que é toda essa grande musculatura que a gente tem. Na parte de trás das nossas pernas e das coxas. Mas eu foquei um pouquinho na região dos quadris. Um pouquinho de um alongamento para a região dos isquios tibiais também. Se você puder, eu aconselho uma almofadinha ou um bloquinho. Espero que você goste dessa prática. E às vezes a gente precisa ir para além da mente, dos padrões ativos da mente, para experienciar a cura e criar esse espaço em todos os níveis do nosso ser. Então, vem! Então, vamos começar essa prática para flexibilidade. Para que a gente crie mais flexibilidade no corpo, mas também na vida. Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente pratica no nosso tapetinho, no nosso corpo, reflete e reverbera para além do corpo. Então, para que a gente também crie essa habilidade de estar mais adaptável, não só as adversidades e as diversas circunstâncias que a vida nos apresenta, mas também como pessoas que muitas vezes, e na maior parte das vezes, na vida as coisas não são como a gente gostaria. Então, a gente tem que estar sempre cultivando essa capacidade de se adaptar, de se moldar. As pessoas ao nosso redor, os relacionamentos, as circunstâncias. Então, pode ser que você precise de uma almofada ou de um bloquinho, não só para que a gente possa focar no alinhamento, que precede o alongamento, mas também para que você possa se proteger, de acordo com as possibilidades do seu corpo. Então, a gente vai começar só fazendo uma borboletinha para aquecer um pouquinho essa região dos seus quadris, tá? Então, você pode segurar com o indicador e dedo médio o seu polegar e puxar ele para a sua direção. A direção, então, vai soltando um pouquinho, que nem uma borboletinha. Só trazendo um aquecimento para a região dos quadris. A gente vai fazer uma torção agora, uma torção torcida. E aí, vai ser bom. Inspira. Muito bom. E aí, a gente vai, então, parar a sua borboletinha e flexionar o seu joelho esquerdo. E, na verdade, você pode ficar aqui, tá? Pode ser que isso seja o suficiente para você, mantendo a sua coluna alinhada. Ou você vai apoiar o seu joelho no solo, só que aí você pode usar essa almofadinha, tá? Vai apoiar o seu joelho no solo e colocar o seu pé lá para trás. A sua almofadinha também, você pode ter duas almofadinhas, inclusive. Ela pode ir aqui também para a região do seu glúteo, para você ficar mais confortável, tá? Porque pode ser que essa postura pince um pouquinho. Então, se proteja, né? Cuide do seu corpo dentro da sua possibilidade. E aqui você inspira bem grande. Mantenha a contração da sua região abdominal. É super importante para proteger a sua lombar, tá? Principalmente porque a gente vai torcer levemente. Inspira grande e vai torcer para a lateral esquerda, apoiando a sua mão direita no seu joelho esquerdo. E pontinha dos dedos lá para trás. Inspira lá no alto. E torce para o outro lado. A mesma coisa, a mão no joelho e pontinha dos dedos lá para trás. Contrai bem o seu abdômen, tá? O centro do seu corpo, o seu corpo. Essencial para preservar a saúde da sua coluna, mas principalmente da sua lombar. Inspira lá no alto. Exala. Torce. Bem suave. Inspira para você sentir a possibilidade do seu corpo. Exala. E o último ciclo, a gente vai sustentar bem pouquinho. Inspira. E exala. Porque pode ser que essa postura seja muito para você. Pode ser que esteja tudo bem. Então, cada corpo tem uma história, uma possibilidade. Cada ser é único em todas as suas manifestações. Então, bem suave. Inspira lá no alto. E solta para o outro lado, para compensar. Respira. Leva a sua respiração para qualquer ponto de tensão e vai suavizando, criando espaço. Dissolvendo os nós físicos e energéticos. E soltamente, volta para o centro. E aí, você vai levantar e elevar o seu joelho de novo. E estenda essa perna. Estende a sua perna esquerda. Alinha o seu calcanhar com o seu assoalho pélvico. Afasta as bandas do seu bumbum. Enraíza o seu corpo. Sente o alinhamento da sua coluna. E aí, você vai caminhar com a sua mão esquerda. E você pode ser que a sua mão fique no joelho, na canela. Um pouquinho mais para frente no seu tornozelo, no seu pé. E vai estender o seu braço. Direito abrindo o seu peito. Aqui, de novo, se você quiser, você pode usar a sua almofada. O seu bloquinho, apoiar o seu antebraço no solo. Para que você crie essa leve torção, com a tração do seu antebraço no chão. E abra o seu peito. Respirando das costelas para cima. Ativa toda a sua perna esquerda. Então, ativa o seu joelho. Ativa os seus quadríceps e pontinha dos dedos lá para o alto. O fletinho do seu pé. Respira. E a cada exalação, cria um pouco mais de espaço. Cresce. Inspira mais uma vez. Respira. 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 E devagar, retorna. Muito bom! E a gente vai para o outro lado, então você vai flexionar o seu joelho esquerdo, eleva o seu joelho direito, e aqui de novo, você pode ficar aqui, e aqui pode estar bom para você. Se você quiser, você vai soltar o seu joelho para baixo e o pé lá para trás, usar o seu bloquinho ou a sua almofada, perceba a diferença de um lado e do outro, e sem forçar, então a gente busca manter o alinhamento, não está muito para um lado nem muito para o outro, mas se você precisar forçar para manter esse alinhamento, então você pode tombar um pouquinho ou novamente usar alguma coisa para, pode ser que seja aqui mais confortável para você, na região do lado esquerdo do seu bumbum, do seu quadril ou no seu joelho, depende, porque tem gente que tem muitas questões no joelho também, para apoiar o joelho e para torcer o joelho assim, então cuida de você. Inspira bem grande, exala, torce, lado direito, inspira bem grande, exala, torce, lado esquerdo, pontinha dos dedos lá para trás, pontinha dos dedos lá para trás, inspira, exala, exala, mais uma vez, inspira grande, exala, torce e sustenta um pouquinho aqui, pontinha dos dedos no solo, ativa o seu abdômen, cresce a sua coluna, nem precisa olhar lá para trás, já é uma torção intensa para muitos, pode ser que seja, então vai com bastante suavidade, só sentindo a sua possibilidade. Inspira, exala, exala, outro lado, compensa. Mantenha a sua respiração consciente. E retorna para o centro. Com cuidado, eleva o seu joelho novamente e aí você pode estender a perna para a lateral. Mais uma vez, alinha o seu calcanhar com o seu osso público, sente as bandas do seu bumbum e seus isquios bem raizados no solo e aí vai caminhar com a sua mão direita e espreguiça bem grande, estender, abrindo o seu peito. Lembra de criar espaço entre ombros e orelhas e não ficar aqui fechado. A gente quer abrir e criar espaço. E mais uma vez, se você quiser, apoie o seu antebraço no seu almofadinho, no seu bloquinho e sente esse alongamento, essa dor gostosa aqui em toda a região da lateral do seu corpo, sentindo as suas fáceas musculares. A gente tem toda essa integração, como se fosse uma pele, uma segunda pele que conecta todas as cadeias musculares. Então, por isso, quando a gente alonga, parece que a gente sente o lado, o dedinho do pé até... Então, aqui no caso, a gente está sentindo toda essa parte, toda essa musculatura até a pontinha dos dedos das mãos. Então, tudo está interligado. Respira. Abre o seu peito. A região abdominal expandindo. Até as costelas. Se está torcendo aqui, abre mais um pouquinho, faz essa atração. Inspirando, volta para o centro. Sente os vaios, essa anatomia sutil. Entendeu? O prana circulando. E você só consegue integrar os efeitos das posturas nessas transições quando você para para observar. Estende agora a sua perna esquerda. E aí você pode até colocar o seu almofadinho ou o seu bloquinho aqui na frente. Manter de novo quadríceps, joelhos e pés ativos, sentindo os seus pés. Inspira bem grande lá no alto. E exala, solta, tronco à frente. E aí você vai caminhar com os seus dedos. Mantém ativo, não deixa tombar para baixo. Então, mantém essa ativação. Contrai o seu abdômen. E aí dentro das suas possibilidades, né? Possivelmente você vai sentir, às vezes gritando essa região aqui, mas então vai só na sua possibilidade, com a sua respiração soltando um pouquinho mais. Se conectando de novo com os efeitos e os benefícios da postura para além do corpo físico, né? Então, trazendo a reflexão para onde te falta flexibilidade na vida. Onde é que você pode soltar um pouquinho mais, relaxar um pouquinho mais, se adaptar um pouquinho mais. Às vezes nas circunstâncias, nos seus relacionamentos. E à medida que você solta o corpo, você solta os apegos da mente. Os apegos à forma que a gente conhece. Ou as coisas como a gente gostaria que elas fossem. Solta a cabeça. Inspirando, retorna. Muito bom. Flexiona os seus joelhos com cuidado, que pode ser que tenha sido bastante para você. E aí você pode fazer movimentos circulares com os seus joelhos, os nossos tão queridos Pavanas Muktasanas. Que vão lubrificar as articulações, né? E com o tempo a gente fica crocante. Toda vez que eu vou correr, eu já percebo... Ah, eu tenho muito velha para correr. Porque depois fica tudo dolorido. O joelho fica... Então... Esses movimentos são importantes para lubrificar. Por outro lado. E o outro lado. Vai soltando. Um pouquinho dos quadris também, se quiser, até o tornozelo pode fluir junto. Porque esses movimentos circulares, eles são muito importantes, essenciais para preservar a saúde do nosso corpo. Principalmente em nível ósseo, né? E a saúde das cartilagens que conectam, das juntas, né? Que conectam um osso e outro. E essa produção de líquido sinovial, que são esses óleos nas juntas do outro lado. Muito bom. E aí a gente vai passar para quatro apoios como uma transição. Vai inspirar e estender a perna direita. E vai trazer o pé direito entre as mãos. Com um passo ou grandes passos. E aqui, de novo, pode ser que você precise de uma almofada ou de alguma coisa no seu joelho esquerdo. Tudo bem, tá? Joelho é essa parte do corpo muito delicada para muitas pessoas. Inspirando, a gente vai abrir o peito. Contraio o abdômen. Anjaneyasana. Palma das mãos unidas. Afasta o ombro de orelhas. Ativa a palma das mãos para você ativar os seus tríceps. E procura manter os braços da linha das orelhas para trás. E aí a gente vai soltar a pontinha dos dedos lá para o solo. E estender a perna de trás, levantando o calcanhar na postura do corredor. E a gente vai fluir algumas vezes nesse flow. Fluir nesse flow. Então, nessa sequência, solta o seu joelho. Inspira, deixando a respiração de conduzir. Anjaneyasana. Exala. Solta os braços. Abre o peito. Estende a perna lá de trás. Mais três ciclos. Inspira. Exala. Permite que a respiração conduza o seu movimento. Solta o seu joelho lá para baixo. Inspira. Exala. Última vez. Inspira. Exala. Sustenta aqui na postura do corredor. Respira. Se você quiser, aprofunda um pouquinho mais, flexiona mais o seu joelho. Sente toda essa região do quadril, que geralmente é muito enrijecida. Sente soltar os nós. Emoções armazenadas, energias estagnadas. E aí você flexiona o seu joelho de novo. Apoia a mão esquerda no solo. E estende e torce para a sua lateral direita. Abre o seu peito. Se você quiser, você pode manter a perna de trás estendida. Se não, você deixa o seu joelho no solo. Respira. Suga o seu abdômen. Abre o seu peito. E retorna. Muito bom. Daqui eu vou fazer uma postura aqui. Não é todo mundo que gosta, mas é uma dor gostosa. Então, a gente vai passar para a capotasana. Então, você vai alinhar o seu tornozelo com o seu joelho, dentro das suas possibilidades. E aqui pode ser que você precise colocar essa almofadinha ou bloquinho. Ou um almofadão. Dependendo da sua possibilidade aqui. Bem embaixo do seu glúteo direito. Tendo a perna direita na frente. E é uma postura que pode ser dolorida, mas dentro dessas possibilidades, ela é muito importante para soltar todas as cadeias musculares. Que estão bem descidas. E a maior parte de nós fica muito tempo sentado. Seja dirigindo, seja comendo. Seja no sofá, seja trabalhando. Então, vai soltando, deixando ou seus antebraços no solo, ou você pode soltar a sua cabeça e respirar. E aí respira lá no ponto da dor, mas leva essa energia de amor, de amorosidade. Não de reclamação, como a gente está acostumado. A nossa mente leva a gente para esse lugar de reclamação. A gente, ah, não aguento mais, não aguento mais, em tudo na vida. Então, só leva a sua respiração e tenta ir para além da mente. Muitas vezes o yoga desperta essas reações na nossa mente. Então, a gente precisa mergulhar na respiração e ir para além dessas reações. Então, vamos lá. Inspirando, devagar, retorna, e aí você vai desfazer com cuidado, dá uma compensadinha. Essa postura que eu acho que é a minha preferida, mas uma das minhas preferidas, com certeza. Também soltando, alongando. E agora a gente vai fazer tudo para o outro lado, então inspira, volta para quatro apoios. Alinha o seu corpo, inspira, estende a sua perna esquerda e traz o pé esquerdo entre as mãos. Alinha o seu joelho com o seu tornozelo, se você precisar, de novo, almofadinha no seu joelho. Inspira, abra o seu peito em janeasana. Ativa as suas palmas das mãos, ativando os seus tríceps. Respira, deixa os seus braços na linha das orelhas para trás. E aí você solta e estende a perna de trás, levanta o seu joelho, ativa o seu calcanhar. Estão fluindo, com a sua respiração, inspira e solta. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. E aqui sustenta um pouquinho, abre o seu peito, postura do corredor. Flexiona o seu giro da frente. E solta o seu joelho no chão, apoia a mão direita e inspira e torce. De novo, se você quiser, estende o joelho de trás e ativa o seu calcanhar lá para o teto. Se não, só mantém. Flexiona o seu joelho da frente, aprofundando, criando espaço. abrindo o seu peito para cima, expandindo o seu coração. E retorna. E aí, alinha o seu tornozelo com o seu joelho. Solta mais uma vez, coloca a sua almofadinha. Capotástana. E vai soltando os seus antebraços. Calma das suas mãos, com cuidado e gentileza, respira. Criando espaço. Indo para além das reações da mente. Para além da mente reativa. Mergulhando em purxa, na sua natureza. Divina. Tranquila. Tchau, tchau, tchau. Inspira bem grande, ativa o seu palo atrás e vai caminhando, retornando e passa as pernas para frente, e aí você pode estender ambas as pernas, solta um pouquinho os seus tornozeios, falei que a gente fica crocante, e aí afasta as bandas dos bumbuns, inspira lá no alto, Tandasana, postura do bastão, e solta, lá para baixo, Pashimottanasana. Então, de novo, a gente preserva o alinhamento, e não vai desesperado através do alongamento, né, então mantém, abre o seu peito, você pode até de novo usar essa almofadinha aqui, para te trazer um conforto, levando o abdômen na direção da coxa, abre o seu peito, afastando ombro de orelhas. Solta, mais uma respiração profunda. Inspira, estende o seu braço, e cresce lá para o alto, e solta. Muito bem. E aí fica sempre um convite de você experienciar essa prática como um todo, e se permitir ser nutrido por um delicioso Shavasana, onde você só precisa se entregar completamente para o solo, e deitar. Esse é sempre o meu convite, e aí eu te convido então, a pausar esse vídeo, deitar no seu Shavasana, e ficar alguns minutinhos em silêncio, recebendo a cura do yoga, a cura da sua prática, a cura do poder de estar presente e consciente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, me conte como você se sente, o que você acha nos comentários, e te vejo no próximo vídeo. Namastê.